Fala galera, beleza? Pessoal, passando aqui pra falar pra vocês do mais novo trabalho nosso, terminamos ontem à noite, que é um curso completo de ataques e defesa no Norte-Sul. Cara, são 29 videoaulas, são 20 aulas só trabalhando por baixo, a gente começa com os drills, drills de reposição de guarda, inversão, drill de ida pras costas, né? Cara, uma grande variedade de defesas, vários ataques de costas, ataque de membros inferiores, cara, um conteúdo gigantesco, são dois módulos, o primeiro módulo trabalhando só por baixo, o segundo módulo trabalhando por cima. Ataques, defesas, contra-ataques, cara, muito top, tá? Eu tô lançando ele hoje com valor promocional aí, cara, de R$ 60,00 só. É, parece até brincadeira, R$ 60,00 num curso completo, 29 videoaulas bem explicativas. Eu não só te vendo o curso, eu te dou o suporte, todo o apoio que você precisa. Eu tenho um grupo de suporte, onde, cara, eu fico focado ali 100%, respondendo o pessoal, posto conteúdo diariamente, tiro dúvida da galera quando surge. Então, se você quiser adquirir, no site ele tá o valor normal, R$ 100,00, tá, galera? Essa promoção que eu tô fazendo de lançamento é aqui comigo. Você me chama no WhatsApp, tá? Que a gente combina, você pode fazer Pix, pode pagar com boleto, com cartão, o jeito que ficar melhor pra você. A liberação do curso é imediata, tá? Quem quer participar do grupo, eu também já adiciono imediato, e a gente já começa a trabalhar junto, beleza? Chama nós aí. Os... Eu... ... ... Obrigado.